A natureza dual da luz, partícula-onda e Jesus Cristo, Deus, homem. Neste estudo, que é um resumo do primeiro capítulo de meu livro Análises Bíblico-Científicas, disponível na descrição para download, faço uso dos conhecimentos modernos sobre a natureza dual da luz para entender e explicar um pouco da natureza dual da luz verdadeira que veio ao mundo e iluminou a todos os homens, Jesus Cristo. A natureza dual da luz. Foram necessários milênios de estudos para entendermos a natureza desta entidade física maravilhosa que denominamos luz. Atualmente, com o desenvolvimento da mecânica quântica, a interpretação adotada pela física para explicar a natureza da luz é a da dualidade onda-partícula, ou seja, ela se comporta hora como onda e hora como partícula. No experimento denominado de fotoelétrico, a luz apresenta comportamento de partícula. Já em experimento como de difração, ela apresenta comportamento ondulatório. Apesar de ser paradoxal, por isso gerou muitas discussões e relutância dos cientistas, mas no final nos damos por convencidos pelos resultados experimentais e pela harmonia nas equações matemáticas. Experimento do efeito fotoelétrico. Radiação eletromagnética, luz incidindo sobre a superfície metálica. Placa metálica onde seus elétrons absorvem energia e são ejetados. As aplicações a partir do entendimento desses experimentos e da natureza da luz são diversos, desde televisões, painéis solares, iluminações urbanas, sistemas de alarmes, portas automáticas, aparelhos de controle, contagem dos metrôs, entre muitos outros. A natureza dual de Jesus Cristo, a verdadeira luz. Caro amigo, a Bíblia Sagrada apresenta Jesus Cristo como a verdadeira luz. E assim como essa entidade apresenta dupla natureza, nosso Senhor também assumiu dupla natureza ao se encarnar. Ele é, a partir de sua encarnação e para todos sempre, o Deus homem. Isso pode parecer-nos também paradoxal. Como pode um homem mortal, limitado, sujeito às limitações e fraquezas humanas, e inclusive morrer como um homem e ser ao mesmo tempo o eterno, onisciente, onipotente e onipresente Deus criador dos céus e da terra? Dentro de uma certa racionalidade, suas afirmações eram absurdas. Um homem que dizia ter vindo do céu. No entanto, sua mãe, seus irmãos, um homem que se passava como seu pai, todos viviam entre eles. Mostrava-se e agia como Deus e aparentava fragilidade de homem. Realmente, algo muito estranho, extraordinário se tinha ali. Era como se tivéssemos um quadrado redondo. Mas da mesma forma que os cientistas se rendem aos resultados e aceitam a dualidade da luz, nós, diante das revelações dadas de nosso mestre nas escrituras, não temos outra opção a não ser aceitar a sua dupla natureza. A humanidade de Jesus Cristo Durante sua estadia neste mundo entre nós, Jesus Cristo em nenhum momento precisou provar sua humanidade. Qualquer um que o contemplava tinha suas convicções. Este é um homem. Isso é tão verdade que por diversas vezes intentaram contra ele, o desafiaram e, por fim, o mataram. Ora, quem seria o louco de fazer tais coisas se soubesse que tal pessoa era o Deus verdadeiro? E no decorrer da história, a igreja também não tem tido muitos problemas em demonstrar a humanidade de Cristo. O maior desafio tem sido crer e demonstrar sua divindade. Por isso, me deterei apenas neste ponto, sua divindade. A natureza divina de Cristo Atrevo-me a dizer, segundo o meu raciocínio, que a divindade de Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, a doutrina de maior importância à nossa fé cristã, seja ela no aspecto teológico, filosófico, científico e humanístico. Nenhuma outra religião tem doutrina semelhante. Aliás, essa é a principal doutrina que diferencia o cristianismo das demais religiões, inclusive dos segmentos paralelos ao cristianismo ortodoxo. Digo ainda que ela é como uma chave mestra que abre e fecha todas as demais doutrinas da Bíblia Sagrada, a doutrina do pecado, da salvação, do juízo, da trindade divina e todas as demais. Considere a seguinte brincadeira ou jogo que farei contigo. Imagina que tem um animal escondido em um compartimento e você terá que adivinhar que animal é esse. Após algumas tentativas, você apela às dicas e eu começo. Tem quatro patas? Com essa, você pode excluir alguns animais, incluir outros, mas não é conclusivo. Por isso, precisa de outras dicas. É muito comum as pessoas o terem nas casas como estimação. Ah, sim! Agora podemos excluir muitos outros e até arriscarmos algum palpite. Pode ser um cachorro, um gato ou até mesmo um coelho ou outras opções. Mas o mais provável é que seja cão ou gato pela dica dizer ser muito comum tê-lo em casa. Logo, a próxima dica será conclusiva. Este animal muitos usam como um guardião de seus lares. Bom, agora não restariam dúvidas que estamos tratando de um cachorro. Mas, não obstante a isso, daremos mais dicas para não restarem dúvidas. Seu som emitido chamamos de latidos. É um mamífero. Suas patas possuem cinco dedos e todos com unhas. Aqueles que não possuem raças definidas são designados de vira-latas. E por aí vai. Ninguém, em São Juízo, arriscaria que estamos falando de outro animal, que não seja o cachorro. O mesmo raciocínio aplicamos sobre a Bíblia Sagrada ao estudarmos a natureza de Jesus Cristo. Será que ela dá pistas de que este homem é apenas mais um humano que por aqui viveu? Ou ainda é um homem com características celestiais, mas que, no entanto, não são suficientes para dizermos que é divino? Ou ela nos apresenta características conclusivas que não temos outra opção a não ser declararmos como os apóstolos? Por quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Jesus Cristo tem poder divino de perdoar pecados. Começamos com a seguinte característica, o perdão de pecados. Imagine que eu lhe devo cem reais. E um terceiro vem até mim e diz, Professor Ozair, a sua dívida está perdoada. Não precisa se preocupar mais em pagar o João, entre aspas. Vai e use seu dinheiro em seu próprio benefício, pois esta dívida está perdoada. É de se esperar que você logo irá se manifestar contrário e dirá, quem é essa pessoa X para perdoar essa dívida? Tu deves para mim e não para esse terceiro. Somente eu posso perdoar-lhe. Uma vez que tu deves para mim e não para esta pessoa X. Pois bem, analisamos o episódio descrito em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e a notícia de sua presença se espalhou rapidamente. Logo, a casa estava lotada de pessoas, de modo que não havia espaço para mais ninguém entrar. Quatro homens trouxeram um paralítico em uma maca, mas não conseguiram chegar até Jesus devido à multidão. Então, eles tiveram a ideia de subir no telhado, remover parte dele e baixar o paralítico até Jesus. Quando Jesus viu a fé dos quatro homens e do paralítico, ele disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso causou perplexidade entre os escribas que estavam presentes, pois apenas Deus pode perdoar pecados. Para mostrar que tinha autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico que se levantasse, pegasse a sua maca e isse para casa. O paralítico imediatamente ficou curado e partiu glorificando a Deus. Observe que os doutores da lei, os entendidos de Deus e das escrituras que ali estavam, perceberam que aquela atitude era exclusiva à divindade. Sim, e eles estavam, certo? Pois quando o homem comete algum pecado, mesmo que seja contra o próximo ou a si mesmo, antes de tudo está cometendo um pecado contra o Criador, que nos fez e dotou-nos de suas leis, implantando-as em nossas mentes e corações. Alguém poderia razoar que ele estava plefando, nada de perdão, eram só palavras ao vento. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, como no nosso jogo de adivinhação, ele ainda pergunta, qual seria mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Dentro da ótica humana, evidentemente curar, porque perdoar, a pessoa pode falar que estão perdoados os seus pecados, mas na prática pode não haver perdão de pecados, mas para que não houvesse dúvida, ele demonstrou que sim, ele pode perdoar os pecados dos homens, porque ele é o Emmanuel, Deus conosco, o Deus encarnado, e curou aquele paralítico, de maneira que ele levantou-se e foi para casa, exatamente como ele havia ordenado. Jesus Cristo é adorado na terra e no céu. Outra característica muito importante para entender a natureza divina de Jesus, é a adoração. Há algo que Deus não dá e nunca daria a ninguém, porque é a exclusividade dele. Não é o poder, porque isso ele tem dado a muitos no decorrer da história. Também não é sabedoria, isso ele nos incentiva a pedir e nos concede com prazer. Também não é riqueza, pois também tem concedido a muitos. O que ele não abre margem de negociação com nenhuma criatura é a sua glória. Sim, Deus não a dá a outrem. Isso é bem claro nos seus mandamentos. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Qualquer ser que exigir, incentivar ou simplesmente aceitar glórias, mesmo que seja de pessoas das mais ignorantes possíveis, estará automaticamente fora dos planos de Deus e tornando-se abominação diante dele. Aqui entre nós, neste mundo, nosso Senhor Jesus Cristo não pediu e muito menos exigiu a adoração dos homens. Isso porque ele deixou bem claro que seu propósito era glorificar ao Pai e nos deixar o exemplo a seguir. São João capítulo 17, versículo 4, nos diz, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. No entanto, quando alguém lhe adorava, não o repreendia. Vejamos, Mateus capítulo 2, versículo 2 e 11, E perguntavam, Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mía. Mateus capítulo 8, versículo 2, E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepo. Mateus capítulo 14, versículo 33, E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filhos de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 9, E eis que Jesus veio a encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, Abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Lucas capítulo 24, versículo 52, Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Além de ser adorada aqui na terra, e aceitar essa adoração, no céu é incentivada pelo próprio Pai, o Altíssimo. Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6, Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Poderia destacar seu poder em realizar milagres, como ressuscitar mortos, abrir olhos dos cegos, purificar leprosos, predizer e cumprir sua própria morte e ressurreição, entre tantas outras, mas concluo-lhe fazendo a seguinte pergunta, Será que as Escrituras fazem essas revelações sobre Jesus Cristo, ou quaisquer outras revelações, para nos enganar, ou induzir algum erro? Absolutamente. Não posso crer que Deus nos enganaria, mas sim, nos revela. Cremos que o Altíssimo é um Deus de revelação, Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Portanto, todas essas passagens registradas nas Escrituras, revelam a plena natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. Bom, diante deste estudo, uma pergunta é imprescindível. Qual a razão para Deus se encarnar? Por que Jesus Cristo teve que tornar-se humano? No próximo capítulo, no próximo estudo, responderemos esta questão importantíssima. Te aguardo.